A gente sabe que perder o emprego não é fácil não. Ave Maria, você perde o emprego, você perde, parece que o norte, né? A gente fica assim, você levanta de manhã e fala, pra onde vou? O que vou fazer? Isso não é bom, gente. Isso não é bom. Por quê? As contas vão chegando. Eu nunca vi uma coisa que tá ali todo dia e conta, né? Ela chega mesmo. E no começo a gente toma aquele susto. Foi assim com o Fábio, que você vai conhecer agora. Ele é professor de filosofia, entrou em depressão quando perdeu o trabalho. E olha que coisa mais chique, foi o Silvio Santos, o nosso padrão aqui, que inspirou o Fábio a recomeçar a vida e se curar da depressão. Mas o Silvio Santos? Como é que é? Pera aí. Só que eu entendi bem. O Silvio Santos? Certa resposta. Tá certo, Silvio? É isso mesmo? Bom, a Vivi Santos vai contar pra gente. Vamos lá. Na casa do Fábio, não tem outro assunto. De todas as conversas, falar do Silvio Santos, o apresentador mais querido de todo o Brasil, é a favorita delas. Agora é hora de alenquia. Vamos por ir. A admiração pelo Silvio Santos começou quando o Fábio tinha 5 anos de idade. Hoje ele está com 39 anos e continua realmente admirando, né? Como é que começou isso? Foi assistindo aos programas? Foi assistindo aos programas, principalmente o Domingo no Parque. Domingo no Parque foi onde começou toda uma história, uma trajetória, pela alegria, com as crianças também, que ele fazia. Eu já comecei a admirá-lo. Desde o Domingo no Parque. Depois vinha qual é a música, vinha toda uma programação durante o dia todo. Então era o dia todo vendo o Silvio Santos. Apesar de todas as polêmicas em torno do Silvio, Fábio o defende como uma mãe que protege seus filhos. Os motivos de alegria superam tudo. O ídolo pode fazer o que for que você vai defender o seu ídolo. Eu não estou defendendo o que ele fala, o que ele fez. Até no Teleton, as polêmicas que geraram com a Cláudia Leite. Mas eu acho que diante de um mundo onde tanto mimimi, tanta coisa não pode mais, está um mundo muito chato, ele continua levando, esbanjando, toda uma alegria, uma descontração diante de um mundo que está um pouquinho chato. O senhor é muito mal educado. O senhor bateu com o telefone na minha cara. O senhor sabe que alguém que o senhor está falando? Hoje é celular, hoje é tanta tecnologia, eu ainda fico com o programa Silvio Santos. que não é antiquado não, como as pessoas pensam que é programa de velho, mas não é. É programa de gente que quer uma alegria, uma diversão, diante de um mundo onde oferece tanta dificuldade, a gente pode terminar o domingo para começar a semana bem. O carinho pelo Silvio Santos ajudou o Fábio a vencer a depressão. Os programas funcionam como verdadeiros remédios para curar o coração. Estou baixo astral, eu estou com depressão, eu estou deprimido, vou assistir um programa Silvio Santos, vou assistir um Topa Tudo por Dinheiro, qual é a música, aquilo que mais me dá vontade de assistir, eu vou assistir, eu ler um livro dele, a descontração sobe, a energia sobe e eu me sinto mais light. Desempregado, o professor de filosofia decidiu se inspirar no apresentador para vender cosméticos da Jequiti, uma marca que também pertence ao Silvio Santos. Jequiti entrou na minha vida de uma forma bem inusitada, também com depressão, a Jequiti ajuda a gente a buscar, a lutar, a correr atrás. E esse carinho pelo apresentador se estende a toda a família. Dona Maria, mãe do Fábio, também gosta de passar o tempo assistindo aos programas. O que a senhora acha do Silvio Santos? Eu acho uma pessoa muito maravilhosa, muito bom, ele alegra a gente. Na hora mais triste, a gente assiste os programas de ele, a gente fica muito alegre. Eu vejo ele na figura de um pai, na figura de um pai. Não estou substituindo o meu pai, mas vejo ele na figura de um pai, vendo ele como ele trata as filhas, como ele trata a esposa, um homem família, um homem de sinceridade dentro de casa, onde ele transmite tudo isso no palco. No palco, ele pode até ser o personagem Silvio Santos, mas ali a gente vê que ele transmite realmente aquilo que ele vive dentro de casa, né? E agora vem comigo conhecendo o tanto de coisa que ele tem do nosso grande Silvio Santos, desse apresentador maravilhoso. Sabe quando ele começou a coleção? Ele começou aos cinco anos de idade, cinco anos de idade, ele tinha cinco aninhos. Tem objeto arco da velha. Falando nisso, a gente precisa mostrar essa matéria para o patrão, hein? Produção, pensa nisso, mandar essa matéria para o Silvio. Quem sabe ele fica contente e resolve, de repente, ligar e falar, Barreto, oi Barreto, Barreto, oi Barreto, aumenta o salário do Hernandes. Certa a resposta. Aumenta, Barreto. Vamos ver a matéria, vai lá. No quarto de Fábio, além da televisão, onde só passam programas gravados do Silvio Santos, ele nos mostra uma variedade incrível de materiais sobre o apresentador. O número de objetos no acervo que o Fábio montou sobre o Silvio Santos é de impressionar. Nós temos livros, fita cassete, DVD, revistas e até brinquedos, gente. Me fala, Fábio, você começou, então, com a fita cassete. Com a fita cassete, no ano de 1997. 1997. Por que você falou assim, não, eu quero gravar? Eu sempre, uma coisa curiosa, eu escrevia muito para a Porta da Esperança, pedindo uma TV e um vídeo cassete, para gravar o programa Hot, Hot, Hot. Mas eu nunca consegui ganhar, nunca fui sorteado. A música dos carinhos. A música contagiante do Hot, Hot, Hot. E no ano de 1997, quando eu fiz aniversário, meu pai me presenteou com um videocassete. E eu comecei a gravar. A minha primeira fita, ela se perdeu. Não tenho mais, a fita número 1, não tenho mais. Mas depois veio essa fita aqui, a número 2. Essa foi a primeira fita que eu gravei, fora a que se perdeu. Organizado e ciumento com a coleção que tem, Fábio quer eternizar esse carinho pelo apresentador e essa alegria que os programas passam. E aí, a quantidade de DVDs, você tem uma ideia? 400 DVDs, mais ou menos. Mais ou menos. Só do programa Silvio Santos. E fita na faixa de 170 fitas. Uma edição de luxo que eu deixei dentro do plástico, para não estragar. Esse daqui não pode emprestar, você empresta? Não, não empresto para ninguém. De jeito nenhum. Não empresto, não vendo. Se me dá um milhão de reais numa fita, eu não vendo. E é no homem que conquistou um império de fãs, que Fábio quer continuar se inspirando sempre. Ele começa vendendo carteirinhas para pôr certidão de título de eleitor. E ali, depois, ele começa vendendo canetas. Ele comprava uma dúzia. De uma dúzia, ele ganhava, vendia uma pelo preço de um valor X, que ele comprava mais uma dúzia. Então, a gente vê que ele é um empreendedor. Ele mostra um caminho. A gente só não acha o caminho quando não quer. Então, Silvio Santos vem mostrar o caminho. Um caminho de esperança, um caminho de luta, um caminho de superação, até na própria vida dele. E, claro, antes de terminar a entrevista, um apelo sobre o maior sonho da vida dele. Meu sonho é conhecer o Silvio Santos, assistir um programa dele, né? E ter, assim, um minutinho de conversa com ele. Conhecer ele profundamente, assim, dizer, Silvio, olha, você inspirou a minha vida, você me ajudou a sair de uma depressão. E eu queria conhecer o Silvio Santos. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado chegar até ele, mas que vocês aí do SBT me assistam e me ajudem a chegar até o programa Silvio Santos, assistir um programa dele, tirar uma foto com ele e guardar para a posteridade da minha família.